Uma pessoa decide ir a um restaurante, quando chega lá, começa a pedir o que ela tem vontade. Me dá esse tanto de coisa de comer aqui, quero bastante comida, quero bebidas alcoólicas, diferentes preços, doses, até normal, não é mesmo? Mas depois de consumir tudo que pediu, essa pessoa simplesmente decide não pagar a conta. Pois é, isso aconteceu em Muriá, na Zona da Mata. Vinícius, conta pra gente qual foi o desfecho dessa história. Foi gulodice ou foi sem-vergonhice? Essa mulher é claro que foi detida, viu? Ela foi levada pra delegacia também. Enquanto era ouvida, ela tentou se justificar. Disse o seguinte, que chegou ali no restaurante, fica no centro de Muriá, pediu um prato de entrada, logo em seguida ela escolheu ali algumas opções do cardápio, do estabelecimento. Estava fazendo calor em Muriá, é? Então ela pediu algumas bebidas alcoólicas pra aproveitar. Depois que ela terminou de almoçar, ainda pediu sobremesa. No final das contas, a conta dela ficou em aproximadamente R$ 200, R$ 198, R$ 50, para ser mais preciso, viu? Depois de algumas horas, então, ela se levantou pra ir embora. Foi quando o garçom do restaurante estranhou, foi até ela e questionou. Ó, você não pagou a conta, como é que nós vamos fazer? E ela disse que não ia pagar. Foi, saiu ali do restaurante, né, batendo o pé, disse que não iria acertar essa conta. Polícia Militar foi chamada, esteve lá no restaurante, conseguiu alcançar essa mulher de 30 anos e levá-la pra delegacia. E aí depois, enquanto também era questionada, ela disse o seguinte, que não tava sozinha, que outras pessoas estavam com ela e que essas outras pessoas foram embora do restaurante sem ajudar ali na conta. E por conta disso, ela decidiu que não ia pagar essa conta sozinha, viu, Tibete? No final das contas, ela assinou o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO aí foi liberado, viu? É com você. Ah, vai ter que pagar essa conta aí, Vinícius. Você me fez lembrar agora por essa conta aí, um dia triste da minha vida, que eu saí, eu e o Rubinho, e aí eu falei pro Rubinho, você pode comer o que você quiser que eu pago a conta. A conta só do Rubinho que ele comeu e bebeu, deu R$198,50 também. O Rubinho ia ter um simioto eterno. Ele repetiu três vezes aí. Não, levou marmita pra sonha ainda, levou... Aí tinha, aí na saída do restaurante... Como é que chama aquele restaurante que nós somos ali, perto do Lambari? Lembra ou não? Du, não sei o que lá, né? É, no trevo... Aí quando veio, ô, Vinícius, tinha uma bacinha cheia de rapadurinha. Era rapadura pra tirar... Aí o Rubinho pegou a bacinha e socou as rapaduras tudo no bolso. Eu usava aqueles coletes de cinegrafista. Obrigado, Vinícius. Daqui a pouco você volta aqui, viu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto